Fala galera, Maurício Perim da Backing Representações e em primeira mão aqui para vocês lançamento o strobo RGB Volt da Zendel Audio Force como todos vocês já sabem, todos os faróis da Zendel são resistentes a água graças ao anel de borracha de vedação essa central que a gente está aqui utilizando tem conexão Bluetooth e você pode através do aplicativo para Android é fazer todo o uso do strobo, liga desliga e também selecionar as cores RGB e agora com o lançamento, o modelo Volt acompanha com voltímetro no aplicativo isso mesmo, você pode monitorar o seu som mesmo à distância podendo fazer o monitoramento numa distância maior que 15 metros se necessário o lançamento strobo RGB Volt você já encontra nas melhores lojas do Brasil